Aplausos 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 é que 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 o canal é muito bem e aí um 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Sim, bom e bom. Bom, bom e bom. Bem, bom e bom. Bom, bom. Aversei. Aplausos 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 Bπει Aplausos Aplausos Obrigado.